Vou tirar esse toque. Chegou a hora de eu explicar como funciona o Master Empire, para quem quer aproveitar a oportunidade que está aberta de entrar e que é muito escassa. Um Master, para quem não sabe, é um grupo de mentes mestras, onde por lá você vai estar falando a mesma língua que todas as outras pessoas também estão falando sobre crescimento, negócios, marketing digital, funis de vendas, tudo o que você precisa para alavancar o seu negócio. O que é o Empire? O Empire é um grupo que eu criei, algum tempo atrás, juntamente ali com o Gold Age, para pessoas que estão faturando 1 milhão por ano. Se você já tem seu negócio, está rodando ele sozinho, está rodando com mais alguma pessoa, fazendo 1 milhão, é óbvio que você poderia estar conseguindo fazer mais. E uma das principais, para conseguir alçar voos maiores, é networking. Ali dentro tem pessoas que podem te passar uma dica e mudar a compreensão.